Então, devido aos decretos estadual e municipal, mas mesmo antes a gente, nosso proprietário, já tinha sentado para discutir sobre essas questões, a gente tinha reduzido o horário de trabalho, de atendimento, restringindo o atendimento ao público, evitando que tenha-se aglomerações na loja. Então, restringimos a duas, três pessoas dentro da loja e estamos funcionando assim, aberto até as seis da tarde e depois está ficando duas plantões, duas farmácias para atender as emergências e plantões, até que não retome, como se diz, as atividades normais, estamos atuando nessas duas maneiras. Pedrinho, e a população, como que elas vêm assim, está respeitando essa medida aí, né, de apenas duas pessoas entrar dentro da loja, outras pessoas ficarem esperando para o lado de fora? Tá, está respeitando bem. No começo a gente teve um pouco mais de dificuldade, assim, no primeiro dia, mas foi uma ocasião ou outra só, a gente conversou e a pessoa está se adequando, a gente demarcou a loja também com a distância de segurança entre a população e nós também funcionários, né, para que seja respeitado, né, para uma segurança para a gente e uma segurança também para o cliente, para a população que busca o seu atendimento. Com esse impacto que teve no mundo inteiro, digamos assim, né, no meio de farmácia, o movimento teve aumentado ou diminuiu? Acho que isso atrapalhou para todo, né, para todo mundo em geral, né. Farmácia, às vezes, a gente, de momento, às vezes, sente um pouco menos, porque ainda está aberto, né, a gente ainda está suprindo um pouco a necessidade da população, mas a pessoa que, às vezes, buscava um item a mais, hoje vem e busca só o necessário, não tem como falar assim, ah, farmácia não sofre, porque sofre sim, a gente não vive só de medicamento, né, temos cosméticos, temos produtos de beleza, perfumes, entendeu? E isso aí cai e afeta muitas vendas, isso aí prejudica todo mundo, todos nós comerciantes, né. Tem algum medicamento que está em falta ou não? Está completa? Não, a gente já está tendo, assim, é poucas faltas, mas é mais os itens corriqueiros, né, vitamina C, álcool em gel, máscara, onde foi a procura maior, assim, da população, a gente não está encontrando nas distribuidoras e quando encontra são preços exorbitantes. Hoje eu recebi promoção de álcool em gel 200 ml para mim comprar a 13 reais de outro estado, teria que pagar diferenciação de imposto, então é inviável, um álcool em gel chegaria se eu fosse repassar um valor desse aí, era um absurdo, né, então muitas das empresas, das indústrias, acabam abusando um pouco dessa situação, né.